Ó, ontem eu depositei na conta de um inscrito e ele falou que se eu profitasse na conta dele, ele ia fazer um vídeo depositando mais 100 dólares no csgo.net. Ele gravou esse vídeo e postou aqui no YouTube. Vamos reagir a esse vídeo, lembrando, ele depositou usando o cupom SORTE, 100 dólares. Vamos lá, vou dar play e vamos fazer o react. Vou aumentar o volume aqui. É o Wes Neto, é o Vemonk. E graças a Deus, meu amigo ali, eu tava assistindo a live dele, fui deitar e aí ele fez um sorteio. E eu ganhei o sorteio dele, tá ligado? Ganhou o sorteio, ganhou o sorteio. Ele ganhou ontem essa luva aqui. Ele entrou na minha conta, depositou, botou a doll e deu a win pra essa luva. Ih, a minha câmera tá na frente da câmera dele, velho. Peraí, peraí. Já fiquei de cara, tipo, tanto eu, acho que imagino que o Saulo também ficou muito surpreso. Fiquei. Essa luva, tipo, foi uma paulada, ele deu a win sem pensar duas vezes, assim, veio. Foi. Ele botou 50 dólares na minha conta, usou o cupom SORTE, que é o cupom dele, que esse cupom parece que faz magia. Faz, faz magia. O cupom SORTE virou 70 dólares, ele foi, deu a win de 70 dólares pra 200. E veio essa luva de 1.200 reais, quase 1.200 reais. Aí eu falei pra ele, cara, se você profitasse na minha conta, vai depositar 100 dólares usando o cupom SORTE, que foi o que eu fiz. Vim aqui, ó, aqui hoje, que é ontem, ele depositou a minha Piquita. É, aqui, ó, esse aqui foi o depósito que eu fiz pra ele, 50 dólares virou 70. Aí realmente ele foi e depositou mais 100 dólares usando o cupom SORTE, perfeito. Cara, eu tava aqui brincando no site, tinha gravado um pouco, só que eu não tava indo bem, tá ligado? Eu tava dando uma zicada. Aqui, do nada, aqui agora, do nada, do nada. Do novo. Ele fez 1 dólar virar 100. 1 dólar virou 150. 1, o cupom SORTE, com a porra do cupom SORTE. Mano, mano, não tô acreditando. 1 dólar. Por que caralho você tinha tentado? Ele tava tentando tudo de 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares. Aí na primeira, na primeira tentativa que ele jogou, de 150 dólares bateu, velho. A primeira tentativa de 150 dólares bateu, 1 dólar virou 150. Tem bruxaria nesse cupom SORTE, mano. É, cupom SORTE, mano. É possível, eu já usei cupom de outras pessoas e não profitei desse jeito aqui, não. Por isso, o apelido dele é Judas, aqui ó, Judas Iscariote. Se um dia você vê ele por aí, é Judas, encontrou ele na rua, ó, lembra da carinha. Assim aí, Judas Iscariote, ele vai te reconhecer. Você me converteu, você me converteu. Não, não vai ter mais Judas, não. A parte de hoje é só cupom SORTE, não tem nem o que falar, o cara. Pode, não vai ter mais Judas, não. Agora é só cupom SORTE. Eu esqueci de gravar a tela, então fiquem só com a minha reação. Eu vou fazer aqui no Saúl, faz. Vou dar ali 3 tiros de 0,5% e 1 a 1. Se a gente tá usando o cupom do Rei do Profit, tem que fazer igual ao Rei do Profit pra poder profitar. Primeiro tiro. Segundo. Terceiro. Ahn. E as 3 eu ia longe. Nenhum chegou perto. Promessa é dívida, você conseguiu converter um cara, viu? Você conseguiu me converter. Ó. Me fudendo, mano. Porra! É o cupom, porra! Essa porra desse cupom tem mágica, caralho. 270 dólares quase, mano. 270. Nossa, as listas estão chegando já, pra vocês calma lá. Não, é esses caras que ficam convidando aqui a pessoa, eu ouço. Pior que é ela, né, velho? Quem aí já ganhou skin e, tipo, instantaneamente, quando você aceitou uma skin top, já começa a brotar os gringos. Pô, 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 pô. Nice skin, nice faca, nice knife. É, mano. 10%. 28 dólares virou 124. 28 dólares virou 124, ele falou aí. Olha, eu não acredito, viado. Eu juro, eu não troquei a tela. Ah, você é o cu? Não tô zoando. Você é muito burro, velho. Eu sou muito burro, velho. Tá chato, velho. Você tem que gravar, rapaziada. Tá aqui, agora eu tô mostrando a tela. Dá pra ver aqui, por favor. É, agora dá pra ver. Agora dá pra ver. Rapaziada, é o seguinte, vocês não viram aí. O legal é que ele fez... A intenção dele era gravar um vídeo, depositando 100 dólares e ganhando os bagulhos com o cupom sorte, né? Aí o engraçado foi que ele não mostrou ganhando a faca, que ele desacreditou e parou de gravar. E depois, quando ele ganhou a AK, ele não tava gravando. Tava tentando com 1%, 2%, eu não tava vindo. Eu ia praticar dele. 3 tiros de 0,5% e uma win. Toma, ele. E veio numa win, graças a Deus. Consegui um profit aí de mais 260 dólares. Cara, eu sou muito burro, não sei gravar vídeo. Aí, chegou a casinha também. Boas reais. Vamos ver como é que ficou. Ó, 860. Mais uma cara de 627. 1.467 reais. Se for colocar a lua que eu ganhei ontem de graça, Bussol, de graça. É só você assistir a live dele. Assista a live dele. Vou deixar a live dele na descrição. Assista a live do homem. Use o cupom SORT. Ele vai sortear e não desista. Não desista, cara. Mês passado eu ganhei o sorteio na live dele. Ele não conseguiu profitar. Fiquei como o Judas. Todas as lives que eu vou agora, a galera me chama de Judas. Porque tem escrito em todas as lives. Caralho, você estácha ele de Judas até na live dos outros quando vocês veem ele lá, velho. Caralho. Mas aí, agora ele conseguiu ganhar de novo. Mano, e foi sorte porque meu amigo tá aí. Ele conseguiu, ele me ligou na hora porque, tipo, eu fui deitar, assisti na live dele, apaguei, assisti na live do sal. E aí, ele me ligou na hora e, tipo, eu acordei assustado e consegui ganhar essa luva meio que... Caralho, cheater! Auxílio externo de amigo pra ganhar sorteio. Ele foi dormir, velho. Agora você vai ter que... Você vai ter que fazer a boa pro seu amigo aí, mano. Vai ter que fazer a boa pro seu amigo. Você vai ter que depositar pelo menos uns 10 dollzinhos no CS Bonet. Pra ele é humilde. Porra, ele cara fez você ganhar uma luva de mil reais? Absurdo. Galera, é o seguinte, tá aqui a luvinha que eu ganhei do sal ontem, tá? E a faca. Olha ela, mano. Bonita, bonita. É, daqui, faca bonita. Bonita, bonita. Tá muito, tipo, onde não tá azul... Ó, aqui, ó. Onde não tá azul, ela tá um dourado muito, Gorge. Tá bonita mesmo, tá bonita mesmo. E aqui, a carca. Olha. Olha essa carca. Caralho. Caralho. Caralho, essa AK aqui tá... Tá diferenciada, velho. Mano, essa AK aqui, chat. Pode ser considerada Gold Jam. Eu tenho uma AK Gold Jam. E ela é pattern Gold Jam. Realmente, pattern Gold Jam. Vou mostrar pra vocês a minha AK. Ó, lembrem aqui da AK dele. Vou mostrar a minha AK Gold Jam. Mano, a minha aqui, ó. Gold Jam Zona. A dele. A quantidade de dourado nessa região da dele e nessa região da minha é muito semelhante, velho. A dele é a Gold Jam Moral, né? Gold Jam Moral, pode ser considerado assim? Gold Jam Moral a dele e Gold Jam Real a minha? Saulo, a dele tem Overpay. Tier 2 Gold Jam. Aí, ó. Acabaram de falar. Tier 2 Gold Jam. Esqueça tudo, irmão. O cupom sorte faz com que você participe do sorteio mensal. Sorteio mensal este de 7 facas Doppler e 7 luvas azuis. Pra participar, basta entrar no csgo.net, preencher o formulário. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. É como se você, ao mesmo tempo que estiver depositando no csgo.net, estiver adquirindo um ticket do sorteio, tá ligado? 2 dólares, 2 tickets. 3 dólares, 3 tickets. 10 dólares, 10 tickets. Assim por diante. Tem até Cobalt School que vocês pediram pra mim. Esqueça tudo, csgo.net, cupom sorte.